No programa de hoje nós vamos falar sobre Botox. Quem vai falar sobre dúvidas, verdades, mitos e tudo mais é a doutora Larissa. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Quando a gente falava de Botox antigamente, todo mundo já tem... Vinha aquela imagem de um rosto que nem se mexia, né? Hoje em dia, como é que funciona o Botox? Hoje em dia o que tá na moda é o natural. As pessoas procuram os tratamentos estéticos pra alguém olhar pra ela, saber que ela tá mais nova, mas não saber o que ela fez. Adoro. É isso que a maioria dos pacientes procura. A aplicação de toxina, apesar de ser muito antiga, vem surgindo novidades pra tratamento de algumas disfunções. Eu preciso ter medo de aplicar um Botox em excesso quantidade, vai? As pessoas falam muito de quantidade mesmo. Ai, foi muito Botox, foi pouco Botox. Isso faz diferença na hora da aplicação? Se eu aplicar um monte, eu vou ficar assim, paralisada? Se a aplicação é em excesso, tende a ficar artificial. Tende a relaxar mais a musculatura e ficar mais puxado. O efeito do Botox é imediato? O efeito do Botox, depois da aplicação, ele demora em torno de 10 a 15 dias pra fazer o relaxamento da musculatura. Eu vi um negócio que eu achei muito interessante, que foi utilizar o Botox pra acne. Existe mesmo? Existe. O Botox pra acne, ele é uma das novidades no tratamento com a toxina. Mas não são pra todos os tipos de acne que ele surte efeito. São pessoas que tem acne por conta da pele oleosa. Então a gente identifica os pontos da pele que essa pessoa tem oleosidade. E a gente faz a aplicação da toxina. Só que não é uma aplicação no músculo intramuscular. É uma aplicação intradérmica. Então a gente vai estar bloqueando que a pele produza esse sebo. Sendo assim, diminui. E aí não pode, por exemplo, você ficar com a pele seca demais? Não. A gente tem que aplicar na quantidade certa, né? Por isso que tem que ser sempre um profissional habilitado pra fazer a aplicação. Então pessoal, agora a gente vai mostrar pra vocês a aplicação de Botox numa pessoa velha, no caso eu, e numa jovem, no caso ela. Se alguém tiver mais dúvidas, gente, sobre o Botox, a gente pode fazer um novo bate-papo aqui. É só vocês mandarem as perguntas pra esse endereço que tá aparecendo aí embaixo. E aí a gente monta um novo bate-bola aqui com a doutora Larissa. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá! Na semana passada eu falei sobre higienização de pincéis. E o cabide que eu usei pra pendurar esses pincéis gerou bastante curiosidade. Então hoje eu vou ensinar a vocês como faz esse cabide. O que a gente vai precisar? Fita dupla face, daquelas mais gordinhas, que parece uma almofadinha. Aqueles separadores de dedo pra quando a gente esmalta as unhas do pé, a manicure coloca. Coloca uma tesoura e um cabide só. Então o que que eu faço? Eu vou cortar a fita dupla face. E vou colocar ela aqui no cabide. E em cima dessa fita eu vou pegar o separador. Gente, é importante, o separador não pode ser de espuma, tá? Ele tem que ser de EVA. E isso vocês podem fazer dos dois lados do cabide. Que como ele vai ficar pendurado, pode ser dos dois lados. Bom, gente, vocês viram como é fácil, como é prático fazer esse cabide. E dá pra fazer vários. Se você tem bastante pincel, faça cabide o suficiente pra deixar seus pincéis secarem da maneira correta. Olha o que a gente usou na semana passada. Pra quem não viu, olha como fica super prático. E isso aqui você pode pendurar no varal, pode pendurar dentro do seu banheiro. E deixar seu pincel secar da maneira correta. Depois de algumas picadinhas, estamos aqui pra encerrar com vocês. E daqui umas duas semanas, mais ou menos, provavelmente vocês já vão ver todo o nosso frescor aparecendo. Até semana que vem, pessoal. Gente, olha esse macacão da culote. Vou dar uma voltinha pra vocês verem. Amo essa manga, amo essa cor, amo o macacão. Tá tudo de bom isso aqui. Eu amei essa combinação da saia verde com a blusa estampada, o colar quebrando, amei. Ficou muito lindo. Enfim, tá tudo lindo. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Obrigado.